Senhoras e senhores, observe aqui um coelhinho com apenas dois dias de nascido, observe como é peladinho mesmo, parece mesmo aqueles ratinhos quando nascem, é a mesma coisa do rato, do hamster aqui é um coelhinho com apenas dois dias, por favor senhora, pegue outro aí, bote os dois juntos assim na mão um na mão e outro na outra aqui os coelhinhos assim nascidos, nós já mostramos, agora eu vou mostrar de pertinho aqui como é um coelhinho ou dois coelhinhos quando nascem, bote aqui na minha mão um, só um aqui um na minha mão, bem molinho rapaz, não tem nada de pelo, isso aqui não é pelo, essa parte escura é uma mancha né, são manchas da cor que ele vai ficar, aí está aqui o outro na mão da dona Neide que coisa, é linda meu pai, só dois dias de nascido, valeu Deus, valeu Jesus, foi um vídeo bacana e por mais um vídeo legal, tchau tchau, tchau tchau pessoal, vamos colocá-los aqui é, sem nascido rapaz, é um coelhinho novo, olha aí como é que fica, como é que nasce depois fica maravilhoso, lindo e maravilhoso, tchau tchau pessoal